Pneus em desuso com acúmulo de água formam um ambiente propício para criadouros de mosquito transmissor da dengue, zika e chukungunha. Para combater a proliferação do Aedes aegypti, uma empresa de Porto Alegre está dando o destino correto a esses produtos. O pneu oferece condições tão favoráveis que as armadilhas utilizadas pela vigilância em saúde simulam o mesmo ambiente para atrair as fêmeas do mosquito. Quando ele está em lugar que pode receber água da chuva, essa água não consegue sair espontaneamente. Ele é um lugar escuro, bem apropriado para a deposição dos ovos, do mosquito colocar seus ovos. E também difícil de avaliar se tem presença de larvas, só com o auxílio de uma lanterna. Então ele, por todas essas situações, é um ótimo criadouro para o mosquito. Essa empresa que comercializa pneus novos e remoldados está fazendo uma campanha chamada Fora Zika para tentar ajudar a reduzir os pneus jogados no ambiente. As 16 lojas da rede estão servindo como pontos de coleta de pneus usados. Além do pneu que hoje é trocado nas nossas lojas, também o consumidor que tiver esse pneu em casa ele pode trazer nas nossas lojas para a gente dar a destinação ambientalmente correta. Os pneus usados são recolhidos das lojas uma vez por semana e vêm aqui para esse depósito no bairro Navegantes. O depósito chega a receber cerca de 10 mil pneus usados por mês. Os pneus ficam em ambiente fechado, protegidos da chuva e com piso impermeável, que impede o acúmulo de água. São as mesmas condições de armazenamento dos pneus novos. Do depósito, eles são levados para uma empresa de reciclagem, onde são utilizados para a fabricação de pneus remoldados ou recapados. O material também pode se transformar em manta asfáltica, cimento, móveis e insumos para a indústria calçadista.